E fala, ainda eu tô... Não, não, calma aí galera Deixa eu voltar aqui com a live Mano, vou lhe pegar um boneco e já volto Para ficar melhor para os meus inscritos Bom galera, agora estou melhor Sem aquele cabelo pra incomodar Aqui, né? Agora eu tô mais de boas, eu acho Bom galera, hoje não é um vídeo muito feliz É um vídeo triste Porque hoje eu não... Hoje não tem como impedir, galera Hoje é o fim do canal É, pois é Por que eu não vou mais ter canal? Porque, tipo... Ah, mano, muita gente fica... Não, nem vou falar Mas tem gente que me zoa Não é o Pedro Muita gente acha que é o Pedro Não é nenhum desses dois Galera, eu não vou falar nome Para não, tipo... Para não causar polêmica no YouTube Porque eu não quero ter polêmica Mano, se perguntarem Bateu... Bateu três likes, eu vou falar Mano, duas pessoas Duas pessoas estavam me zoando Então eu não vou, cara Então eu não vou Eu não queria estar fazendo esse vídeo aqui para vocês Essa live Mas não dá, galera Porque, tipo... Tem duas pessoas que ficam me zoando aí no YouTube Porque elas que eu tô com pouco inscrito E... Vai dar, galera Infelizmente a live não vai poder continuar E... Mano, se bater três likes Eu já trago uma outra live Falando quem são essas duas pessoas que estão me zoando Isso que eu devo trazer na tela do celular Sim, galera Porque, tipo... Ai, mano, eu não consigo ficar assim Eu, tipo... Eu... Nos vídeos eu gravo feliz, cara Daí depois passa o vídeo e olha lá Eu até excluo os comentários Por isso que quase ninguém vê Ah, não sei o quê Ah, vai ser um lixo, pá Daí não dá, galera Daí não dá Talvez lá pro final do ano Eu vou criar um outro canal Bem... Talvez Bem... Mas bem Daí eu já vou estudar um pouquinho sobre o YouTube É, então é isso, galera Só queria dar esse aviso pra vocês Mas... Mano Muito obrigado por tudo aí Desde os 0 inscritos Queria agradecer ao Pedro Calan Inscreva lá no canal dele Do Pedro Play Canal Casinho Mano Me ajudaram bastante Mas... Muito obrigado ali por tudo, galera Espero que vocês gostaram do meu canal Mano Eu não queria tá acabando isso São por causa de umas pessoas Quer saber? Galera Eu vou trazer uma live agora Foda-se Pra aquelas pessoas que tão me joando Galera Eu vou parar a live Já vou entrar numa natal do meu celular aqui Pra vocês verem Tá beleza? Então Falou Ui Já volto com outra live Tchau Tchau Tchau